Armindo Freitas é filho de Santa Catarina que nasce na Xanditang. Com 34 anos de idade, filho de família humilde, Freitas já percorre alguns conselhos de Cabo Verde, na Estúdia e na Trabalho, mas também a Estúdia na Portugal e apesar disso é mante sempre ligado ao seu conselho berço. Quadro de excelência, Armindo Freitas é licenciado na Geografia, Mestre em Gestão do Território, Especialista no Ordenamento do Território. Já foi professor de Geografia na Liceu Amílcar Cabral, na Escola Secundária Armando Napoleão Fernandes, que trabalha na Universidade de Santiago, na IUE e na Universidade de Cabo Verde. Além de docência e atividade acadêmica, Freitas é um grande ativista desportivo, cultural e recreativo, tendo promovido na várias localidades de Santa Catarina atividade na área de ferido, o que está polo chamado homem de povo, sempre disponível para ajuda. Cidadão atento, político nato, Freitas consta profundamente o município de Santa Catarina. Prova disso é que as publicações e críticas construtivas que está fazendo na jornal, na rede social, sobre liderança, onde está mostrando prioridade e opções de políticas públicas realistas para Santa Catarina. Candidato à Câmara de Santa Catarina é um quadro com experiência e formação na liderança política. Jovem, maduro e sério, líder nato, responsável, exigente, dotado de convicção forte, dinâmico, proativo e empreendedor. Na política e tem estado na linha de frente no combate político local, sempre te defende o interesse de povo e de Santa Catarina. Militante de PIECV, primeiro secretário do setor, membro nato do Conselho Nacional de PIECV, Freitas participa na formação política intitulada Futuros Líderes Políticos dos PALOP, realizado na China, na março de 2019. Freitas tem participado na várias atividades políticas de PIECV, nomeadamente Congresso, Conselho Nacional, Comissão Política Nacional e entre outros. Para tudo isso, Freitas é candidato e é terceiro presidente que Santa Catarina se temeste. No apoio Armindo Freitas, para bem de Santa Catarina e para bem de nós tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho